Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira, sempre nesse horário estou aqui para conversar com alguém. E nós estamos tratando de fazer aqui também um programa temático que hoje vai tratar do assunto auditoria de condomínios. Quem é que nunca morou em condomínio? Tem gente que nunca morou, mas a maioria das pessoas hoje mora em condomínio. E eu vou conversar aqui com muito prazer com o diretor executivo da Fortus Group, que é o João Custódio. Tudo bem, João? Olá, Machado. Tudo bem? Muito obrigado pelo convite. É uma satisfação estar aqui novamente. Obrigado a toda a acolhida da equipe técnica também, que sempre me recepciona muito bem. E é uma satisfação falar sobre um assunto hoje importante, que, como bem de falar, hoje a maior parte das pessoas moram em condomínio ou trabalham, né? É verdade. Ou tem um familiar que mora em condomínio. Que mora em condomínio. E aí, depois da pandemia, as pessoas... Começou, aumentou muito o home office, né? As pessoas estão trabalhando um pouco mais em casa, tem o modelo híbrido lá na Fortus, nós temos o modelo híbrido, as pessoas trabalham alguns dias em casa, alguns dias no trabalho, e ela está convivendo mais em condomínio. E às vezes tem esse convívio maior. Antes a pessoa chegava e dormia, né? E saí para trabalhar e tinha final de semana, mas agora acaba convivendo mais em condomínio e acaba também convivendo com mais problemas, mais insatisfações. Então, gera muitas dúvidas, né? Então, esse é um trabalho que a auditoria faz, né? De ajudar um pouco nessa questão do esclarecimento de dúvidas, né? Problemas que, eventualmente, pode estar acontecendo no seu condomínio. Ô, João, o tema do programa de hoje é auditoria de condomínios. E eu queria, inicialmente, que você explicasse, até porque eu sou, também já fui subsídico lá do meu prédio, mas também não entendo muito dessa questão de auditoria. O que que significa auditoria de condomínios? Não, a auditoria, ela vai fazer uma revisão, uma análise, né? De toda a documentação do condomínio, né? Ou seja, para verificar se esses documentos estão de forma adequada, né? Por exemplo, se um prestador de serviços prestou o serviço e deu uma nota fiscal. Às vezes, até por uma questão da falta de tempo, da coeriria, da falta de conhecimento, o síndico lá aceita um recibo, né? E esse recibo, sendo que é uma empresa que prestou o serviço, ela tem que fornecer uma nota fiscal. Uma outra questão que acontece às vezes, a pessoa recebe a nota fiscal, mas a nota fiscal não tem uma discriminação correta, tipo, ficou muito genérico, prestação de serviços, mas prestou serviços do quê? Aonde? Foi no saguão, foi na área de brinquedos, né? Aonde que foi essa reforma? Então, é importante a pessoa destacar bem aonde que foi realizado esse serviço. também, não raro às vezes, a gente verifica lá que o documento fiscal, a nota fiscal, às vezes, está vencida ou aquela empresa não existe mais, né? Então, são coisas, detalhes que a coeriria vai verificando, né? Também recebeu uma nota fiscal, mas não está o nome do condomínio, né? Tem que estar. Ah, não fez lá para o morador, indicou e botou o nome do morador, está equivocado. Ah, botou lá e botou o nome do síndico, está equivocado. Tem que ser no nome do condomínio. São pequenas coisas, assim, que a gente acaba verificando. É, e vocês têm encontrado muito desses problemas da auditoria de condomínio? Sim, tem a gente ver, assim, muitos problemas que são pontuais, né? Que às vezes a pessoa não tem conhecimento, né? Então, por isso que a gente sempre recomenda que o síndico, né? Ele tenha, assim, até uma figura que cresceu muito mais tarde nos últimos tempos, isso é a questão do síndico profissional, né? Porque, às vezes, a pessoa é moradora, né? E ela não tem uma experiência de gestão, essa experiência, e ela se depara com um condomínio que, às vezes, o orçamento de um condomínio, Machado, às vezes, ele tem de 100 mil, 500 mil, um milhão de reais por mês. Então, é um faturamento mais que uma empresa, né? A pessoa está à frente de uma operação que tem grande responsabilidade, o síndico tem grande responsabilidade sobre essa prestação de contas, né? E, às vezes, ela não tem esse conhecimento. Então, se ela não tem esse conhecimento, procura auxílio de um serviço que a gente tem prestado muito, Machado tem crescido também, é a auditoria preventiva. A pessoa é síndico, contrata o serviço de auditoria para que a auditoria vai fazendo trabalhos periódicos, né? E vai alertando a gestão, ao conselho fiscal, ao síndico, né? Como é que as coisas estão indo, se os documentos estão ok. Um trabalho também muito comum que a auditoria faz é verificar essa, como é que está sendo, como é que foi realizado esses contratos com empresas terceiras. Porque, Machado, às vezes, se a empresa terceira lá, ó, de portaria, de limpeza, né? Não está em dia com as suas obrigações legais, trabalhistas com a sua equipe, o condomínio é responsabilizado, né? Se a empresa terceira não pagou o fundo de garantia, não pagou o INSS, não pagou o décimo terceiro, né? Isso vai o condomínio pagar. Até um tempo atrás eu estava procurando um imóvel e um condomínio do imóvel, vamos supor que o normal seria R$ 500,00, por 10, 20 meses o condomínio estava em R$ 2.000,00. Mas por que tão caro esse condomínio? Não, não, é que teve um problema aqui da empresa terceirizada da portaria, que teve problemas, que não pagou os impostos dos trabalhadores. Então, o condomínio foi que é responsável solidário, ele teve que pagar essas contas. Perdeu na justiça, a empresa que era responsável faliu, não tinha bens, ou não tinha bens escondidos, né? E recaiu sobre quem teve que pagar. Ele falou assim, ah, quem tem que pagar é o condomínio. Ah, mas os moradores é o condomínio, né? Então vai ser rateado essa despesa entre os moradores. Então a auditoria, ela verifica se os contratos estão assinados, se as certidões negativas dessas empresas terceiras estão sendo, estão saindo direitinho. A auditoria também, ela pede, dessa maneira preventiva aí, as comprovações de pagamento dos encargos trabalhistas dos funcionários. Então é uma forma de garantindo e diminuindo esse risco, né? Porque às vezes um problema desse, um condomínio grande tem uma equipe, uma empresa terceirizada que tem muitos funcionários, isso vai gerar um problema enorme para o condomínio. Então a auditoria, ela vai criando mecanismos, né? Que vai dando tranquilidade para o síndico, para o conselho fiscal e para todos os moradores. Ô João, tem muitas perguntas que eu tenho aqui para fazer para você, mas muitas já foram respondidas, tá? Mas mesmo assim eu vou fazer todas as perguntas que eu tenho aqui para que o João possa, como é que eu vou dizer assim, possa passar limpo isso tudo aí, pode passar numa peneira para que todas as coisas sejam respondidas. Tá bom, João? Tá bom, tá bom. Então vamos lá. Qual o tipo de documento que não é aceito para prestação de contas no condomínio? Essa questão a gente fala até do, às vezes na correria lá uma pessoa pega um, estou usando um exemplo dos drúxulos aqui, né? Um recibo de pão lá, ó, fiz o serviço aqui de manutenção do portão, a pessoa é um serralheiro, uma pessoa muito simples, né? Mas tem sua empresa, tem lá um MEI, por exemplo, né? E precisa prestar uma nota fiscal e essa pessoa não fornece. Isso vai gerar um problema na prestação de contas. Por quê? Porque o síndico tem que mostrar, depois na sua prestação de contas, que ele fez bom uso do dinheiro dos condôminos. Então ele tem que mostrar documentos válidos, porque essa falta de clareza e transparência vai gerando dúvidas, porque a gente às vezes chega no escritório pessoas que estão muito insatisfeitas com o condomínio e o machado, mas muitas vezes é uma falta de comunicação. A pessoa tem uma dúvida, o síndico lá, ele tem uma outra atividade profissional, ele está na correria, às vezes está no final de semana descansando, aliás, quem é síndico vai entender isso, porque às vezes está descansando no final de semana e alguém bate na porta, né? Com uma dúvida, né? E a pessoa tem que, se ela se colocou à disposição para ser síndica, ela tem que criar um horário ou uma disponibilidade para poder fazer esses esclarecimentos, né? Porque a pessoa, ah, meu condomínio está caro. Então, mas está caro por quê? Então, a gente foi feita uma assembleia e que a maioria dos presentes estavam lá e aprovou esse gasto, né? Isso também é uma questão muito comum, acho que as pessoas falam assim, ah, eu não tenho tempo de ir na assembleia, né? Ou não dar outras prioridades e daqui a pouco outras pessoas vão tomar decisões por ela. Aliás, um condomínio de 200 unidades condominiais tem lá numa assembleia 20 pessoas, 10% das pessoas estão lá. E aí, se tomam decisões importantes, as pessoas que não estavam lá, acabam tendo que, a contra gosto, né? Aceitar o que foi definido naquela assembleia. Então, é importante, eu sempre destaco, né? Que as pessoas que moram em condomínio, que é nessas reuniões, que participam das assembleias para que elas consigam aí compartilhar de ideias, né? E não se pega de surpresa, pelo menos está sabendo que teve algum gasto aprovado aí, né? O João, vou lhe perguntar aqui o seguinte. Qual a importância de se fazer auditoria preventiva em um condomínio? É essa questão de ter essa tranquilidade, né? Muitos... Tem a questão, às vezes, do síndico que está saindo da sua gestão. Ah, João, assim, para não tirar dúvidas, algumas pessoas estão descontentes por uma questão ou outra, assim, que aconteceu no condomínio. Eu quero que, na saída do condomínio, que eu quero que seja feita uma auditoria nas minhas contas. Eu quero que, saindo... Às vezes, a gente encontra uma coisa ou outra pequena, mas nada, assim, relevante, né? Ou, também, o que acontece na auditoria preventiva, é que, eventualmente, vamos supor que teve que fazer um adiantamento para um fornecedor, saiu do caixa do condomínio de um valor lá, vamos botar 5 mil reais para um adiantamento de um serviço, e depois ele se esqueceu de pedir a nota fiscal, né? Se tu levar... Tu só vai ver isso lá no final, na auditoria, daqui a... Às vezes, é muito comum as pessoas pedirem a auditoria dos últimos cinco anos. Mas, nos últimos cinco anos, até a empresa que prestou o serviço já fechou, né? Não tem nem como esclarecer, não tem mais a nota fiscal para dar. Então, a auditoria preventiva vai acompanhando, né? E alertando, né? Que se falta alguma coisa. Olha, a empresa terceirizada não apresentou o comprovante de pagamento do fundo de garantia dos funcionários. Já é um alerta amarelo, né? Ela tem que apresentar até para fazer o próximo pagamento, linkar o pagamento do fornecedor para a apresentação dessas certidões negativas ou de comprovações de pagamento. Então, a auditoria preventiva vai dando essa tranquilidade para o síndico... Até o síndico profissional também, Machado, tem contratado o serviço de auditoria, porque o síndico profissional, apesar de ter bastante conhecimento, mas ele geralmente é síndico de mais de um condomínio. Mais de um condomínio. Às vezes, esse síndico, às vezes, a gente vê de 15, 20 condomínios ao mesmo tempo. E ele pode passar alguma coisa no dia a dia ali que ele esqueceu, né? De, ah, o fornecedor ficou de mandar a nota fiscal e não mandou. Ou um prestador de serviço, pessoa física, que fez um recibo lá de autônomo e esqueceu de fazer a retenção do INSS e do Imposto de Renda. Então, são tudo coisas que a auditoria vai olhando com uma lupa para verificar se tudo está certo. É bom para o síndico, é bom para o conselho fiscal e é bom para os condôminos que estão sabendo que tudo está sendo verificado por uma empresa independente. Isso é uma outra questão que é muito comum. Ah, não, mas eu sou morador de um condomínio e eu vou prestar o meu serviço de auditoria para esse condomínio onde eu moro ou trabalho. Não posso, né? Então, não posso fazer essa... Eu tenho que ser independente. Eu não posso, por exemplo, ser morador, não posso ter familiar naquele condomínio porque o serviço de auditoria tem que ser independente. João Custor, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um breve intervalo, mas é bem breve mesmo, é só um tempo de tomar um golinho d'água. A gente vai e volta. Estamos de volta, o programa é o Consumidor em Pauta e hoje nós estamos tratando de direito comercial. Estou conversando aqui com o João Custódio, que é diretor administrativo lá do Grupo Fortos. O João tem aqui as seguintes perguntas que eu vou, eu sou obrigado a fazer porque elas são muito boas, tá? O síndico, conselhos e administradora terceirizada podem ser responsabilizados por danos comprovados por fraude ou má gestão? Sim, Machado. Isso é uma coisa bem importante, né? Eles sim, eles podem ser responsabilizados, o síndico tem uma grande responsabilidade, né? Porque, perguntou antes, como é que é o serviço de auditoria, se a gente tem encontrado muitos problemas. Eventualmente, em alguns casos a gente encontra problemas muito crônicos, né? De vários saques na conta do condomínio sem comprovação, né? Ou o síndico lá, foi definido lá que ele teria uma remuneração, por exemplo, de três mil reais, foi definido em assembleia isso, e ele está tirando lá dez mil reais por mês do condomínio, mas não foi definido isso. Ou a questão de um orçamento, foi definido lá numa assembleia que teria um valor de cem mil reais para fazer uma grande reforma lá de pintura lá de uma parte do condomínio, né? E foi o gasto lá, por exemplo, trezentos mil reais, um valor muito acima do que foi acordado. Então, é, isso é, não é tão comum, mas acontece numa frequência muito maior que a gente gostaria que acontecesse. E o trabalho de auditoria, o relatório do auditor é o grande documento, né? Quando constatado uma fraude, é o documento que vai ser levado para o advogado dos condomínios, que vai ser levado à justiça. Então, o documento, um dos principais documentos para levar, para pedir uma reparação, para pedir uma responsabilização, para pedir uma devolução de recursos, né? É o relatório do auditor. Então, o auditor, ele faz apontamento. O auditor, ele trabalha com fatos e dados, né? Olha, eu acho isso, eu acho que ele gastou a mais, eu acho que ele gastou a menos, né? Para alguma questão, ele devia ter gasto mais e gastou a menos. O auditor, ele não trabalha com esse tipo, com comentários, com observações, ele vai olhar com documentos, né? Tem uma ata da Assembleia, a gente vai verificar que foi definida a ata da Assembleia e verificar se aquilo de fato foi realizado. Foi feito um orçamento para o condomínio para o ano seguinte, agora estamos em 2023, muitos condomínios, muitas empresas estão fazendo um orçamento para 2023, né? Essa aprovação das contas para o ano seguinte. Então, foi definido lá que o orçamento foi de, por exemplo, um milhão de reais. Então, o síntio, ele tem que acompanhar o que foi aprovado nesse orçamento para o 2023. 2023, se tiver alguma necessidade de um gasto extra, tem que ser feita uma Assembleia extraordinária para fazer essa aprovação. Então, se o síndico, por deliberação própria, ele fez um gasto muito superior que foi aprovado no orçamento, ele vai ser responsabilizado. Só não, o que pode acontecer é uma emergência. Por exemplo, ah, estourou o canto da caixa d'água, está inundando apartamentos e ele teve que aprovar uma despesa de emergência. E não estava no orçamento isso, pô, mas ele teve um fator importantíssimo, né, que estava impondo em segurança o condomínio, os moradores daquele bloco, vamos supor, e ele teve que fazer um gasto extra. São coisas distintas, né? Então, mas ele não pode, sim, de deliberar contas, gastos que não foram aprovados no orçamento. E isso, infelizmente, vem acontecendo com uma frequência muito grande, né? Gastos também, que às vezes faz um saque da conta e ficou de apresentar a nota fiscal depois e não apresenta. Então, são constatações que a auditoria vai relatar nesse relatório e, claro, e se tiver, então, os condôminos de posse desse documento, eles podem tomar as suas medidas cabíveis, né? O que é muito comum, às vezes, também, é o pessoal assim, ah, o relatório de auditoria, alguém vai ser preso. Pessoal, o relatório de auditoria é um documento, um primeiro documento muito importante para depois fazer as ações, né, de criminais, penais, cíveis, que deu a área jurídica que vai dar esse encaminhamento depois. O João, eu gostaria de saber quais são os pré-requisitos que devem ser levados em consideração para contratar uma empresa de auditoria. Ah, o importante, né, para um auditor é que ele seja contador, né, com registro no CRC e ele também tem que ter o profissional que trabalha, o contador que trabalha, com auditoria, ele tem que ter o registro no Cadastro Nacional de Auditores, né, o CNAE, que a gente fala de Auditores Independentes, que ele tem que fazer uma prova para ver se ele tem esse conhecimento, né, para poder realizar esse serviço de auditoria. E ele também tem que ter, para manter esse registro, Machado e Telespectadores, além de ter feito essa prova, ele tem que fazer cursos, uma quantidade de cursos, de horas de curso durante o ano, para que ele possa manter esse registro, para ele se manter atualizado. Até porque algumas regras que o Conselho Federal de Contabilidade emite têm alterações durante o ano. Então, o auditor tem que apresentar, ele tem que estar sempre estudando para poder prestar esse serviço, está atualizado, né. Está certo. Talvez por isso, João, o síndico profissional está sendo mais utilizado atualmente do que o síndico comum lá do prédio. Porque a responsabilidade é grande, né. É grande. E também tem essa questão também do... Que a pessoa, às vezes, também tem outra atividade profissional, né, Machado? E não tem tempo, né, para se dedicar. Às vezes, o meu cunhado foi síndico, final de semana, uma quantidade de pessoas que interfonavam para o apartamento, que batiam na porta, a pessoa não tem tempo, não tem sossego, né. Numa vida tão corrida que a gente tem hoje, de bastante trabalho, de estudos, né. Então, é uma forma também de não sobrecarregar a pessoa, né, diante de tanta demanda de trabalho. Porque é uma responsabilidade e requer trabalho. E ela tem, essa pessoa, ela tem que estar disponível para conversar com as pessoas, né, porque ela tem que esclarecer. No momento em que ela não tem esse tempo para conversar com as pessoas, vão gerando muitas dúvidas, né, dúvidas, desconfianças, né. Então, é importante ter esse canal de comunicação aberto. Ô, João, nós estamos chegando quase no final do programa. Eu perguntaria que dicas você daria para síndicos de primeira viagem, para que façam tudo certinho. Então, o importante, né, quem está, como é, teve agora, esses dias até um cliente nosso que é síndico, né, que ele foi, o pessoal indicou ele no churrasco de final de semana, né. Pegaram ele meio de, meio de abaixar a guarda e indicaram o nome dele. Ele, ele é, e fez um bom trabalho de síndico por dois mandatos e foi um excelente síndico. Mas aí a gente fala que a pessoa, ela tem que se cercar de bons profissionais. Ter uma boa administradora, né, que, uma administradora que, que dê esses feedbacks, né, que dê orientação, que não somente faça o que ele pede, mas não dá essa, essa orientação. Olha só, você está fazendo uma coisa errada. buscar um serviço de auditoria preventiva, é um excelente serviço que pode ser contratado, o custo não é alto, né, e vai dando essa segurança, né, para ver se, olha só, o orçamento está estourando, você está começando a gastar acima do que foi aprovado. Você está fazendo uma reforma, essa reforma está sendo um gasto muito superior do que foi aprovado. Você está fazendo gastos que não há comprovações. Você contratou serviços e não tem contrato assinado. Ou você tem um contrato assinado, mas você ampliou a quantidade de profissionais, de porteiros, por exemplo, e não foi feito um aditivo no contrato. Então, é se cercar de profissionais, de uma boa administradora, de uma empresa de auditoria preventiva de condomínios, ou até mesmo se conversar ou contratar um síndico profissional para apoiar no esclarecimento das dúvidas que possam estar acontecendo. Então, isso é muito importante. Essas dicas, João, que acabam de ser dadas pelo amigo aqui que sempre, sempre, sempre está trabalhando nessa história dos condôminos, dos condomínios, essas dicas valem para condomínios pequenos e também para aqueles com muitos condôminos? Não, é para os dois, Machado. Os dois tipos de condomínios, claro que os valores, como uma auditoria preventiva, elas estão muito relacionadas com a quantidade de condôminos. Então, um condomínio menor, ainda menos trabalho, consegue fazer um trabalho com um custo bem menor. Mas é importante, porque às vezes, mesmo um condomínio pequeno, o orçamento, às vezes, é relevante. Agora, um condomínio de 20 apartamentos, esses dias, para fazer uma reforma na fachada, deu um que meio milhão de reais. É brabo. E sabe que existe em torno de 50 mil condomínios em Porto Alegre e Grande Porto Alegre. É muito condomínio. E crescendo, né? Está certo. João Custódio, diretor executivo do Grupo Fortus. Fiquei muito contente em tê-lo aqui no programa, mais uma vez, tratando hoje abertamente de todas as coisas em relação aos condomínios. Eu estarei de volta na próxima, amanhã eu mesmo, para tratar de mais um consumidor em pauta. Muito obrigado e até lá. Tchau. 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 Tchau.